E hoje vamos falar um pouquinho a respeito sobre o formato Omnibus Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capadura E pessoal, quando vocês já viram aí, hoje eu quero conversar um pouquinho a respeito sobre o famoso Omnibus Eu vejo muitos comentários às vezes de pessoas sobre o formato Omnibus Que assim, para mim, na minha opinião, não fazem muito sentido Então, vejo que muita gente gosta e ao mesmo tempo tem muita gente que também não gosta do formato Omnibus Mas na minha opinião, é um formato que é aceito Independente se tem pessoas que dizem que não gostam Porque dizem que é desconfortável para a lei, porque é caro Que são duas coisas que eu vou comentar aqui com vocês Que na minha opinião, não fazem também muito sentido Ao mesmo tempo que fazem sim, tá? Eu vou explicar isso Vamos lá Acho que eu vou começar falando da questão do preço, tá? Eu não fiz roteiro para esse vídeo, tá? Eu só botei a câmera aqui, estou gravando aqui Enfim Assim, cara, o preço é uma coisa muito louca, sabe? Porque no formato Omnibus, a gente tem alguns Omnibus bem caros, tá? Omnibus realmente caros 599, né? 600 reais, bem dizer Temos aí o Thor do Walter Simpson 464 reais Mas, porém, a gente também tem Omnibus aí a 350 Ou até abaixo disso Uma coisa que eu acho muito interessante nesse formato É que, assim, ao mesmo tempo que ele é caro Ele acaba sendo barato Se você olhar o preço cheio de um Omnibus Ele realmente é um preço que assusta Porque ele é um quadrinho grande Ele é um quadrinho parrudo Mas, ao mesmo tempo Se você for comparar Se você for comparar E você for comprar as edições Que vem ali tudo separadinho Cara, eu tenho quase certeza Que na maioria das vezes Você vai pagar mais do que o Omnibus, cara Não estou brincando Você vai sim pagar mais caro E assim, não adianta a gente reclamar do preço do Omnibus Quando a gente vai comprar uma saga, por exemplo Que é um formato simples, a 40 reais Isso sem falar do reajuste Que tivemos agora, né Que vai para 44, né E 90, se eu não me engano, é isso Então, assim É caro, sim Mas, ao mesmo tempo Ele é mais barato do que você comprar tudo separado Só que aí, quando a gente fala desse preço Também tem aquela questão de Você poder comprar As edições separadinhas No tempo que você achar melhor, né Que achar melhor para o seu bolso, por exemplo, né Isso Dá uma vantagem boa Até um certo ponto Você comprar as edições separadinhas Não quer dizer que você está saindo na vantagem, tá Você simplesmente Está comprando ali uma coisa mês a mês E você vai ter um determinado tempo até finalizar Você está comprando ali mensalmente Ou bimestre, não sei, enfim Mas você vai ter uma trajetória Até finalizar Essa obra que você está comprando todo mês Você está dando aquele dinheiro ali mensal Ou, às vezes, você nem está comprando mensal Você sai um negócio Você está esperando um desconto Principalmente se for em obra de a Panini Que o desconto na Amazon Demora um pouco mais Ou então Tem que esperar a própria Panini Ofertar um bom desconto, às vezes Para você fazer alguma compra, né Então, às vezes, você nem está comprando mensalmente, tá Você está comprando com intervalos de tempo Muito longos Aquela obra E até finalizar ela Tu vai demorar aí um ano Sem brincadeira, tá Às vezes, tu demora um ano aí para finalizar Então, esse argumento acaba não sendo muito válido Quando, na verdade Tu também pode esperar uma promoção naquele Omnibus Tu não precisa comprar ele a preço de capa Não é porque o Omnibus saiu por 300 reais Que tu tem que chegar lá e dar 300 reais Não Você vai esperar também o desconto Ah, mas vai demorar Tá, mas Se tu comprar separado Tu também não vai demorar Ah, mas eu já vou poder ir lendo, né Se eu comprar separadinho Cara Assim Aí vai questionar muito de ansiedade, né Porque Na minha opinião também, né Tem duas coisas, né Tu vai comprar e tu vai ir lendo, né Enfim Se tu tiver um ritmo constante de compra ali Tiver aquele dinheiro ali para estar dando Toda vez que sair um volume Beleza Você está muito atuando a sua leitura Mas se tu não tiver Tu não vai demorar também para ler Então, seria mais viável Tu esperar um desconto no Omnibus Comprar e ter o negócio inteiro para ler Quando você quiser Se você for Comprar no lançamento É muito caro Mas ninguém faz isso Pelo menos eu espero que não, né Não, deve ter alguém que faz, né Sempre tem As pessoas mais endinheiradas aí Que saem comprando Eu, por exemplo Eu não sou rico, tá Eu realmente sou Enfim Então, eu não saio comprando o Omnibus Que adora Mas eu não falo que o formato é ruim Porque eu não posso comprar Não, é uma pena Eu não ter mais condições Para comprar mais o Omnibus, tá Porque, cara É um formato que eu acho muito bom É, tem muitas vantagens, né Porque uma das coisas que eu acho maravilhosas Assim no Omnibus É tu ter uma saga inteira ali E um único encadernado Cara, isso é uma das coisas mais maravilhosas Que tem nesse formato E até vai em contradição Com aquelas pessoas que dizem Que ler a HQ é difícil Porque não entende a cronologia Quando, na verdade Tu no Omnibus Tu não vai se preocupar com isso Tu vai pegar ali e abrir Tu vai ter completo Então, tu não vai se preocupar Com dor de cabeça De estar procurando nada Para mim, essa questão do preço É caro sim É caro sim Mas, se tu esperar Guarda aquela grana, né Se for sair mensalmente Tu não ia gastar de todo jeito Então, guarda aquela grana E vai juntando aí por uns meses Eu tenho certeza Que vai aparecer um desconto bom E tu vai comprar esse Omnibus Por um preço, ó Maravilhoso Tenho certeza Teve a promoção na Panina Esses dias aí Pô, o Omnibus aí A 60% de desconto, cara É, 50 Eu comprei o Omnibus do Mickey Na Amazon É, faz muito tempo já isso Mas, pô O Omnibus eu peguei Por uns 120 reais, cara O Omnibus de 800 Ou era 900 páginas Nem mais quantas páginas tinha Mas, pô Era uma cacetada de páginas E é um material com a qualidade gráfica boa Tá Vem um papel crochê Vem uma capa dura Não dizendo que o Omnibus Precisa de capa dura Porque tem Omnibus Que são capa cartão, né E esse Não é um fator Que importa tanto Mas, assim Dependendo da quantidade de página Eu acho mais viável Sim, ter uma capa dura Por conta da durabilidade No material E da qualidade em si, né É, um Omnibus mais Mais fino, assim, tal Eu até Não ligo tanto De ter uma capa cartão Tá Até pode ser mais fácil Para manusear Mas, quando é muita página Assim, eu prefiro Que tenha uma capa dura Porque não vou ter risco de lombada Quebrando Não vou ter risco de me preocupar Em como abrir Enfim Tem essas questões também, tá Mas, como eu já estava falando também Aqui na questão de conforto Para a leitura, tá Que é outro ponto Que eu quero entrar agora Que eu acho também Que tem um equívoco Muito grande da galera Que fala sobre isso Nessa questão de ser desconfortável Não só a galera do mangá Mas também a galera Que lê HQ também E tem uns comentários Às vezes Na minha visão, tá Na minha visão, tá Gente Vocês podem discordar, né É Um pouco contraditórios Quanto a isso, tá Mostrando aqui mais uma vez Meu ônibus aqui Da aniquilação, né Vocês estão vendo Que isso aqui é um material Pô O negócio aqui é gigante, cara 880 páginas Cara, é realmente gigante aqui Pesado, tá Uma coisa que eu vejo Muita galera falando É dizendo Pô, eu não gosto do ônibus É muito desconfortável para ler Dói a mão Cara, quando o cara fala isso Me dá uma dor assim Que eu tipo O cara, dói a mão Cara, porque assim Olha o tamanho disso aqui, cara Não é querendo impor Como você deve ler O seu material, tá Cada um faz Leitura do jeito que quer Mas Claramente Claramente Isso daqui Não foi feito Para tu ler assim Segurando, cara Com ele assim Não foi Porque ninguém aguenta Segurar um negócio De 800 páginas Na mão assim, cara Isso aqui não foi feito Para tu ler assim Realmente vai ser Horrível ler assim Vai ser muito desconfortável Maneira Pelo menos na minha opinião Correta de você ler Um material desse É apoiar numa mesa Você não vai cansar Sua mão Se você apoiar ele Numa mesa, né Pelo menos acredito Que não, né Você vai apoiar ele Na mesa e vai só Passando as páginas Para mim Essa é a maneira correta Então quando você fala Que cansa a mão Eu acho muito esquisito Porque, cara Primeiramente Como foi que alguém Teve a ideia De ler isso aqui Segurando, tá Tem pessoas que leem Com ele em cima do peito, né Também não é a maneira Recomendada, né Gente Isso aqui é pesadíssimo, né Embora ele tenha Essa lombada um pouco Arredondada, né Que é para facilitar Segurar na mão Pelo número de páginas Com certeza não foi feito Para tu ler na mão Isso aqui Ninguém aguenta, cara Ninguém aguenta Ler isso aqui segurando Tu vai realmente ficar Com uma dor na mão aí Uma dor no braço Com certeza aí Não tenha dúvida disso, né Então assim Esse é um argumento Que eu acho muito esquisito, tá Quando a pessoa fala isso Claro que tem Omnibus mais finos aí, né Porque nem todo Omnibus necessariamente Ele vai ter 800 páginas 900 Não precisa, né Disso para ser um Omnibus No caso Mas com certeza Ele não foi feito Para ler segurando, tá Se você tiver um Omnibus menor Você vai conseguir sim Que nem eu tenho do Homem-Aranha, né Ele já é um Omnibus Com 400 páginas e tal Então ali já dá para Realmente conseguir segurar ele E fazer uma leitura Mas em materiais assim Grandões assim De 800, 900 Mil páginas Não rola você Ler um material desse Segurando ele Com certeza você vai Se machucar Fazendo isso Ou no mínimo Ficar bem cansado, tá Claro que é assim, né Também entrando em outro ponto É o local que você tem Para você fazer a leitura De um material desse, né Não dizendo que você Ah, nossa Você vai ter que investir Num local Para você ler o Omnibus, né Não, mas o local Que você está fazendo Sua leitura Também conta, né Eu, graças a Deus Não estou querendo ser Melhor do que ninguém Mas eu tenho uma cadeira boa Tenho uma mesinha Aqui no meu quarto Que, pô, dá para Colocar o material em cima Eu sei que tem pessoas Que não tem isso, tá E não tem condições também De fazer esse investimento E eu até entendo Para essas pessoas Que realmente deve ser Bem desconfortável Tu colocar em cima da mesa Sentar em uma cadeira mais dura E ficar ali por horas Lendo Então, nessa parte Eu não tenho como discordar Mas aí não é culpa Exatamente do material Porque o material Tem uma proposta Mas Talvez a sua condição Não Não seja boa Para fazer a leitura dele Entendeu Mas Tipo Ler na mão Agora ler na mão, cara Isso daí Eu não passo para uma vez não Cara Isso é muito triste O cara Queria falar Ler o Omnibus na mão Cara Aí não Aí tu está de brincadeira comigo Vou girar a câmera aqui Vou mostrar como é que eu faço O espaço que eu tenho aqui Para fazer a leitura Dos meus Omnibus E que para mim Cara Realmente é muito confortável Eu não entendo essa reclamação Então amigos Olha só Aqui eu tenho o meu espaço Que eu leio aqui Faço a leitura dos meus materiais Está um pouquinho bagunçado Mas enfim Faço a leitura dos meus materiais Aqui Nessa mesinha aqui Tem a minha cadeira É Que eu até comprei Do Tano Já personalizado e tal Enfim Tem esse espaçozinho aqui Que para mim É muito confortável Mas na hora da leitura Eu simplesmente coloco O Omnibus aqui Em cima dessa mesinha E eu também tenho Esse suporte Que eu comprei Para ler a noite Por causa da luz Às vezes reflete Fica muito ruim Papel cochê Ele reflete muito a luz Então à noite Às vezes fica um pouquinho complicado Mas tipo Eu tenho essa mesinha aqui Eu simplesmente coloco O Omnibus do jeito Que ele está aqui E abro assim E simplesmente Vou passando as páginas Claro que eu só estou Com uma mão aqui Quando eu estou com as duas Para segurar É bem melhor Enfim É isso que eu vou fazendo Vou passando as páginas Eu não entendo Qual é a dificuldade Que o pessoal Ache qual é o desconforto Tremendo de fazer isso aqui Realmente eu não entendo Não compreendo Esse desconforto todo Você vê que ele tem Ele é bem maleável Na verdade Essa é a palavra Ele é bem maleável Diferente de edições Por exemplo Como aquele ali Da Voz do Silêncio Que também é edição maleável Mas tem volumes aí Com a encadenação Um pouco duvidosa Tem volumes da New Pop Como o Devilman Por exemplo Que cara A encadenação é horrível Ele não faz isso aqui Então para tu ler É horrível Mas aí não é culpa do formato Não é culpa da capa dura É culpa da encadenação Que foi mal feita Mas olha Assim Eu realmente não entendo Porque é bem maleável Se eu tivesse com as duas mãos Aí quando eu me sento aqui E faço realmente isso Não me dói nada Não cansa minha mão E não cansa nada Na verdade Simplesmente eu vou lendo O meu material Ele vai simplesmente Também está abrindo a medida Que eu vou passando Enfim É bem tranquilo Tranquilo mesmo Para ler isso aqui Só para vocês Terem uma noção Você vê que a folha Ela deita Ela abre por completo Eu não preciso ficar Forçando É um material Bem maleável E quando é a noite Como falei Coloca aqui no suporte Vou mostrar aqui para vocês Bom Está aí Como vocês podem ver Estou passando aqui Direitinho Esse suporte é muito bom Para você ler a noite Papel cochê Assim é muito bom E ele regula A altura também Vou deixar o link Deu aqui abaixo Caso alguém tenha interesse Esse aqui é um pouquinho Mais caro Mas tem outros Também bem mais barato Na Amazon Você pode dar uma olhada Caso você tenha interesse Enfim pessoal Isso daqui que eu estou fazendo Não é um ataque A ninguém Então não quero que ninguém pense Nossa você está atacando Fulano Cicrano Enfim Não estou atacando ninguém É só porque eu vejo Que tem muitos comentários Negativos A respeito desse formato Omnibus Que para mim Não fazem muito sentido Então Da mesma forma Que as pessoas falam Muito negativamente Sobre alguns pontos Que eu acho Totalmente Não plausíveis Essas reclamações Às vezes Eu vim aqui Mostrar o contrário Também Ele tem suas vantagens E tem também Suas desvantagens Vai pagar um preço maior Mas que Se tu for colocar Na balança Vale a pena Enfim Mas Como falei Essa questão de compra Aí Cada um compra No seu ritmo Outra coisa Que eu acho Muito interessante No formato Omnibus É que Se não fosse Graças a ele Talvez a gente Não tivesse Muitas dessas Publicações Que estão saindo Agora Tendo em vista Uma vendagem Ele é um formato Pode Mas isso Mas isso não vai acontecer O leitor novo Ele não quer pagar Um preço desse Num quadrinho Então eu acho Que o formato Omnibus Realmente Ele é para um leitor Que já está Mais tempo No mercado Ah mas Vem em formato Omnibus Desincentiva Começar a ler Por um Omnibus É difícil Começa Por uma saga Por alguma coisa Mais simples Caso você não tenha Nenhuma experiência Nem nada Você não vai atrás De um formato Desse Para você começar A ler Mas é isso Pessoal Provavelmente deixei Muita coisa de fora Que eu poderia ter falado Como eu falei Também Não escrevi roteiro Nenhum Para esse vídeo Simplesmente Peguei aqui E gravei Então Enfim Mas esse vídeo Foi só para a gente Ter esse bate-papo Mesmo aqui E lembrando Não foi um ataque A ninguém Você compra Do jeito que você quiser Do jeito que você puder Se não é um formato Bom para você Entendo também Respeito a sua opinião Mas eu também Não acho que ele É tão horrível Assim como algumas Pessoas falam Bom Já me alonguei demais Já era para me ter finalizado Então esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham curtido Se curtiu Deixa seu like Pense em se inscrever No canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Até a próxima E fui Tchau Tchau